que eu vou arrancar ela só depois que ela tá dando flor, né? Aí quando ela amadurecer, cai a semente, aí nasce de novo. Aí não precisa comprar. Cai no chão, aí começa a nascer as rucas de novo, tá bom? Porque eu comprei, não foi tanta rucas, mas deu bastante. Olha. Aí, depois que ela amadurecer, não tá amadurecendo ainda. Aí vai tirar, aí a semente vai cair, igual o brócolis. Ah, isso aqui é erva de Santa Maria. Hum, cheirinho bom. Ó, ó. Deu umas lacartas aqui, mas tá saindo, ó. Repolho. Ó, esse aqui. Esse aqui tá difícil, ó. É roxo, ó. Repolho roxo. Achei grato, mas a Maria colocou no plástico, aí nasceu. Nos buraquinhos nasceu, ó. Saiu as plantas. Porque tava muito cheio de... Mas agora eu vou cuidar bem, eu não vou mais deixar. Isso aqui mesmo eu vou tirar, vou jogar para as galinhas. Qualquer coisa. Pois é, meus amores. Eu tô achando, nasceu um pé de... De uma planta aqui. Ai, cheio de... Mas não pode ser. Eu pensei que talvez fosse... Fosse é... Ai, esqueci o nome, é. Giló. Tá muito cheio de espinho. Giló não dá tanto espinho assim. Vocês viram? Ela sai igual um flor, ó. Coisa mais linda, né? É diferente. Eu acho que tem que tirar todas essas verdes, que elas são muito grossas, as verdes, e comer só as clarinhas. Eu acho... Meu marido disse que é um pé de couve diferente. Não sei. Eu achei que fosse uma... Uma cabeça de ansego, mas eu acho que não é não, porque tá abrindo, ó. Tá saindo... As folhas tá soltando, abrindo. Ó. Cata... Ui! Ai! Uma vez a gente tá plantando aqui, ó. Tá parecendo de Giló. Uma vez a gente plantou um de Giló aqui. Chegou aí ali, que eu vou pegar uma faca. E eu vou plantar um negócio ali. Aquilo ali é muito grande. Eu tenho que armar um vasinho pequeno. Fico aqui. Fico. Fico aqui. Ok.